Fala pessoal, uma boa noite a todos vocês aí, torcedores do Clube do Remo, também né, outras equipes aí, torcedores de outros clubes acompanham a gente, então sejam bem-vindos. A gente já pede de antemão, deixem um like pra gente, repitam, não cansem de fazer isso, é de graça, não custa nada, te inscreve no canal, aí estamos chegando em 14 mil inscritos, né, ficamos aí praticamente quatro dias sem vídeos, até ontem e ontem tivemos um problema seríssimo no nosso canal, né, nossos equipamentos deram, vou dizer nem pane, né, pifaram, e a gente teve que comprar, né, outras peças, algumas usadas aí, porque peça de computador, ainda mais edição de vídeo, pra fazer live também, é caro, né, e a gente já agradeceu os amigos que fizeram essa ajuda pra gente, aí a gente tá deixando aí o pix do canal aqui, 91985075560, porque ainda precisa de uma placa de vídeo, para que as nossas lives, né, aqui não, é editado, tá, mas nas lives, amanhã nós vamos fazer o pré-jogo e o pós-jogo, nas nossas lives elas vão apresentar lentidão, o vídeo deve sair do ar em alguns momentos, e a gente precisa comprar essa placa de vídeo, tá, então, quem puder ajudar o canal aí, a gente agradece de antemão a contribuição de vocês, até o valor, quanto é pra estar ajudando? Pessoal, vai do coração de vocês, o que vocês poderem ajudar, né, será de boa quantia pra gente, e também será, qualquer quantia, aliás, será do coração de vocês, e será muito importante pro nosso canal estar continuando no ar. A gente vai agradecer aqui, 4 pessoas que fizeram o pix, esse de ontem pra hoje, né, de ontem, né, hoje não teve, Domingos Simões, né, dos Santos, José Leônidas de Oliveira, Mário Pereira Viana, Emanuel Roberto Soares Ferreira, 4 pessoas aí, lógico que o valor a gente não vai falar, né, é como a gente falou ainda há pouco, qualquer valor aí já ajuda bastante pra gente estar comprando essa placa de vídeo. E aí a gente vai falar hoje, né, do clube do Remo, o Remo já está escalado, acredito que essa escalação que o Catala colocou pro jogo de amanhã, eu mudaria aí apenas uma peça, né, ou duas peças, vou já falar pra vocês, mas é o que há de menos ruim pra ir a campo amanhã. Até o que precisa, na tua opinião, pro Remo vencer a partida, já que outro resultado não há pra nós. A gente vem sempre falando, né, vencer ou vencer, o Remo tem que ser uma ponta, o Remo não consegue fazer isso, é muito empate, na última rodada, a invencibilidade do Catala foi ao fumo, né, perdemos dentro de casa pra variar mais uma vez, e a classificação do Remo ficou impossível. O Remo apenas luta pra se manter na Série C, essa é a atual realidade do Clube Azulino. Fica com a vinheta do canal, na volta a gente vem com essas outras informações, like, te inscreve, se puder ajudar o canal com o Pix, tá aqui, ajuda a gente, galera. Vamos pra cima, fique aí com o vinheta do canal, na volta a gente vem com essas informações do Leão Azul. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá. O Remo tá escalado, tá, o Vinícius vai voltar pro gol, né, o Zé Carlos atuou na última partida, quase entrega um gol ali, né, o Vinícius volta, Lucas Marques na lateral direita, Diego Ivo, Diego Guerra, né, e o Evandro vai começar a partida, Evandro que foi muito, muito bem, sentiu o peso da camisa, foi um dos maiores jogadores do Remo, mesmo não atuando desde o início, mostrou, né, pelo menos a última impressão é que fica de ser um jogador aí de time grande, né, que não tem pressão, não sente pressão do torcedor. Vamos ver no repá, né, repá um clássico, é um campeonato à parte. Um pouco mais à frente, Claudinei, né, ali como primeiro volante, um pouco mais à frente como segundo volante, Pablo Roberto, e um pouco mais à frente ainda, o Rodriguinho e o Muniquinho. Lá na frente, Elton vai começar também como titular pela primeira vez, e do lado dele a volta, ainda bem, né, do Pedro Vitor, que se todos os jogadores fizessem que nem ele, estaremos bem, né, de todos que nós falamos, todos, foi o único que conseguiu dar a volta por cima, o único. Um pouquinho ali o Diego Ivo também, que não vem comprometendo. O resto, meu Deus do céu, são ruins demais, é muito jogador leiproso no mesmo elenco, né, infelizmente, este clube é o nosso, é o Remo. Então, o que fazer amanhã para ganhar essa partida? Pessoal, fator número um, raça, vontade, correr os 90 minutos, dar até o último gás, vai ser um jogo difícil, né, não pelo adversário ser bom, o adversário é ruim, o Paissandu, para mim, é inferior ao Remo, tecnicamente e taticamente também. Porém, o time do Remo se amarra nas próprias pernas e na falta de qualidade também. Então, para isso, como são dois times ruins, a gente vai precisar de muita vontade, de muita raça, de muita entrega. A gente sabe que é difícil impedir isso por um caso de jogador ruim, que não tem compromisso e não sabe a história do Remo, que vieram de fora. Mas deveriam tomar vergonha na cara, pelo menos uma vez na vida deles, enquanto jogador de futebol, e honrar o Matasunino e fazer. O torcedor do Remo amanhã sai do Mangueirão feliz da vida, né, é o que resta para a gente. Então, o Remo, com essa escalação, eu trocaria o Diego Guerra, entregador de paçoca, e colocaria o Ícaro, né, ou o Juniuso da base, a gente sabe que a base do Remo não serve para porra nenhuma, então eu colocaria aí o Ícaro, né, mesmo me voltando de contusão, mas já está no banco, já está bem fisicamente o que eu procurei saber e me responder, eu já está apto a jogar uma partida. Mas o Diego Guerra, entregador de paçoca, vai jogar ao lado do Diego Ivi, e acaba comprometendo, né, o Diego Guerra cheira gol, né, infelizmente, na nossa meta aqui atrás. Eu mudaria também uma outra peça. Eu tiraria esse Claudinei daí, né, o volante caçamba, só joga para trás, e ainda se esconde do jogo, e colocaria aí, para vocês verem o nível que nós nos encontramos, eu colocaria o Paulino Curuá de cara nessa partida, o Shoah, para, graças a Deus, volta, mas não está bem fisicamente, em transição, foi tudo muito rápido, está fora de forma, mas será opção no banco amanhã, pelo menos a gente já ganha essa opção no segundo tempo. Mas eu colocaria o Paulino Curuá, porque o Remo contratou Galdezani, Claudinei, Buchecha, eu estou falando só de gente que pode jogar como volante, né, que se eu for colocar Álvaro, Marcelo, essas porcaria aí, né, estaria fora de função, não consegue jogar na sua função. Então, o Remo contratou tanto jogador para ser volante, nenhum consegue ser melhor do que o Curuá, né. E o Curuá que foi dispensado e agora pegaram de volta, né. Antigamente não prestava, agora já virou o Sérgio Busquê do time do Remo, né. Rapaz, é tanto amadorismo, cada vídeo que eu gravo aqui eu me surpreendo mais ainda, né. A gente acha que não vai conseguir, mas consegue. Surpreender de forma negativa com essa gestão podre do Remo. Falando em gestão, o presidente, o Remo, clássico amanhã, o Remo, na zona de rebaixamento, se perder amanhã, colocou um pé e meio na quarta divisão, Deus o livre guarda, o presidente não dá uma entrevista, não dá uma satisfação ao torcedor, está viajando, é fotinho, né, com champanhe na beira da praia, pessoal, enganaram vocês, vocês se deixaram enganar, na verdade, porque o canal aqui há quase quatro anos vim fazendo a mesma função de alertar vocês aí. E mesmo quando o Remo estava na Série B, a gente falava, o cara não presta, o cara é enganador, é marqueteiro barato. Mas eu tô sendo do Remo, como é muito emocionado, se deixou levar, agora tá aí. As pessoas que eu apoiavam estão sumidas das redes sociais, né, parece que tomaram chá de sumiço e de ortiga também, estão se coçando em algum buraco. E é isso que a gente tem, o time do Remo jogado às traças, seguindo a cartilha de um rebaixamento de amanhã, esses jogadores, não esquecerem a ruindade deles, não esquecerem que, mesmo com pouco público do lado do ar, as vendas estão baixíssimas, é férias, né, além do time ruim, é férias. Acredito que não teremos mais de 10, 12 mil pagantes amanhã. Eu acho que eu julguei até muito por cima, mais ou menos, né, porque é clássico e tal, mas enfim. Esses jogadores não esquecerem a ruindade deles, aliás, tem que esquecer a ruindade deles. Não esquecerem que, atrás da camisa que eles vestem, existe milhões de torcedores que estão sofrendo com a tal situação do Remo. Lógico, primeiro o presidente colocou, depois os diretores, e depois o treinador ali, o de Marcelo Cabo e os jogadores que lá estão. E correr em campo. Amanhã é um jogo que tem que se esquecer, em algum momento, a tática. Esquecer que o cara, Pablo Roberto, com 23 anos, câncer com 45 minutos. Cara, é colocar o ditado popular, o coração na ponta da chuteira, como se fosse o último prato de comida amanhã. E fazer algo pelo torcedor. Fazendo algo pelo torcedor, automaticamente se faz pela instituição, o Clube do Remo também. Então, amanhã é raça, muita vontade. O Evandro faça uma boa partida. O bom lateral, o Lucas Marques também, a gente vai precisar. E a gente espera que o Fábio, de gol do Elton, jogador artilheiro, um jogador que já disputou grandes clássicos, no Brasil, um jogador que não vai sentir o peso do clássico, você não tem nem dúvida. Um jogador darimbado em confrontos assim. Mas, se a bola não chegar, se chegar, ele vai fazer o gol. Como aconteceu no jogo passado contra o Pará. A bola chegou e estava ali no lugar certo, no momento certo. Camisa 9 vive disso aí. Faro de gol, cheira gol. E outra coisa, Diego Guerra não entregar atrás. Pedro Vítor está numa noite inspirada. E, no lance dele, individual, resolveu a partida para a gente. Diego Guerra não entregar lá atrás. É isso que a gente espera. Porque Claudinei, eu não vou pedir nada. Moriqui, depois que desceu para o meio, deixando de ser nosso melhor jogador, com qualidade técnica, para se tornar igual aos outros. Depois que desceu para o meio, não, o Rennes está rendendo mais nada para o time. Essa é a grande realidade. Deveria voltar para o ataque ali, mas, enfim, o catalaco é assim. Os dois laterais do Rennes, o Evander, pela última impressão, o Marques, o Lucas Marques, muito bom lateral, acima do nível desses laterais de Série C aí. Posso estar numa noite inspirada também. Eu não posso pedir nada de Claudinei. Não posso pedir nada de Pablo Roberto, jogador sabonete, né? Saboa para o lado, saboa para o outro, não sai do lugar. Roda, 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 gira, parece cachorro correndo atrás do rabo. Roda, 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 nunca vai conseguir morder para o rabo, nunca vai sair do lugar. Moriqui, já falei, caiu de qualidade. Rodriguinho, jogador feijão com arroz, para mim, muito sem ingrediente, é o básico do básico. Então, é vontade, é raça, né? E diferenciado apenas aí o Pedro Vitor em jogadas individuais, o Elton com fora de gol, os dois laterais, nós, possam atuar de forma prestativa para o time, principalmente do meio para frente, na parte ofensiva. O que a gente tem para analisar de primeiro momento, amanhã a gente vem com o pré-jogo, depois a gente vem com o pós-jogo. Fique ligado no canal, deixe o teu like, compartilhe o vídeo, te inscreve aí, é muito importante. Ajude o canal com o Pixel 91985075560, para a gente comprar essa placa de vídeo o mais rápido possível, para a gente conseguir fazer o nosso canal nas lives, não está travando, como provavelmente deve acontecer amanhã, por falta dessa placa, bendita placa de vídeo, que está igual o time do Rima aí, toda capengana. Valeu, galera, tudo nosso, nada deles, Tel Souza, nosso Instagram, arroba, dnd, underline, CRP3, quem quiser patrocinar o canal também, até, poxa, como é que eu faço para estar te ajudando? Dá para te expor a minha marca? Eu te ajudo aí com uma parte nessa placa de vídeo? Pessoal, é o mesmo número do Pix, é o do Zap, aí do canal, e procura que a gente faz uma propaganda, você me ajuda, eu ajudo vocês, tá? E vamos para cima aí, valeu galera, boa sorte, bom final de domingo, boas férias, cuidado pessoal, bebê não dirija, pelo amor de Deus, nessa volta na estrada aí, tome consciência, porque tem pessoas aí, você que dirige, eu preciso de vocês aí, família, né? E responsabilidade no trânsito, porque tem outros famílios também, que dependem da sua responsabilidade. E amanhã, amanhã, com o público mediano para baixo, o Remo, com muita garra e vontade, vai ter que ir para cima do Paissandolo, ganhar, se não ganhar, o pau vai cantar, e a nossa realidade vai estar mais na cara ainda, né? Do que nunca. Valeu galera, tudo no assinado deles, foi.